Marcos, antes de mais nada, obrigada pela concessão dessa entrevista. É importante saber o posicionamento da SUS no mercado brasileiro. E eu já te pergunto o seguinte, qual é o papel do open source no mercado de TI brasileiro hoje e como que a SUS está se posicionando para ser a fornecedora de open source para o mercado nacional? Legal. Ana, eu que agradeço a oportunidade aqui de bater esse papo com você. Bom, open source é extremamente importante, extremamente relevante aqui no Brasil. Inclusive, interessante porque uma pesquisa recente mostrou que o brasileiro, o líder de TI brasileiro, ele é, dentre todos os países que foram pesquisados, ele é talvez o mais apaixonado por abraçar mudanças baseadas em ferramentas de open source. Então, a gente aqui tem essa questão aqui que nos diferencia do resto do mundo até. Open source é cada vez ainda mais relevante para a operação de TI das grandes empresas aqui no país que buscam, em função da pandemia, e mesmo agora, em que as coisas começam a apontar para uma certa normalidade de operação, os líderes de TI buscam redução de custo, eles estão sendo pressionados por otimização das operações. Isso também surgiu nessa pesquisa. E open source pode ser justamente um caminho muito interessante para esses líderes de TI de atingirem esses objetivos. A SUSI vem se posicionando de uma forma muito interessante aqui no Brasil e, tradicionalmente, através da sua versão de Linux, Linux Enterprise para grandes corporações. Mas, de um ano para cá, justamente em dezembro do ano passado, nós adquirimos uma empresa chamada Rancher e nós incrementamos aqui o portfólio que a gente vem oferecendo para as grandes empresas brasileiras. A gente, além de oferecer essa versão Enterprise de Linux com suporte para missão crítica e com vários sabores para várias aplicações diferentes, inclusive para SAP, que é muito relevante aqui no Brasil, a gente agora também tem uma ferramenta de orquestração de Kubernetes para administrar, ajudar os líderes de TI a administrarem o seu ambiente de contêineres. Esse é um outro tema que está pegando fogo e está também ligado a essa questão de otimização e de escalabilidade, de ter flexibilidade no seu ambiente de TI. Então, a SUSI vem se posicionando aí também de uma maneira muito estratégica, ajudando essas empresas a buscarem esse tipo de otimização. Quando você fala da orquestração, dos containers, dos Kubernetes, é importante por conta das aplicações estarem cada vez mais direcionadas para a nuvem. Quer dizer, a nuvem mudou o perfil de fazer TI no mundo, obviamente, aqui no Brasil, e a gente vê aí a nuvem ganhando espaço e precisando dessa questão do armazenamento. A gente está vendo chegar aí o 5G, a gente está vendo chegar aí cada vez mais dados, Ed Computing, Ed Computing também aparecendo. Esse mercado de orquestração, isso é uma demanda do CIO brasileiro, do gestor brasileiro? Perfeito. Essa tendência das empresas, das corporações aqui no país, irem para a nuvem é algo que é muito próximo de mim, acompanhei de muito perto, porque antes de vir aqui para a SUSI, eu não tenho nem três meses de casa ainda, eu vim da AWS. Lá na AWS, na Amazon Web Services, eu liderava um time que tinha justamente, por responsabilidade, ajudar grandes empresas no que a gente chama de jornada para a nuvem. Então, é um tema muito próximo de mim. O que eu tenho percebido e tem ficado muito claro agora nesses meses aqui de SUSI, é uma tendência muito grande dessas corporações aqui no Brasil de terem, de migrarem, de executarem os seus planos de migração e hoje tem até uma estatística que mostra que 75% das empresas aqui no Brasil têm pelo menos um plano de migração para a nuvem e muitas já executando. Mas o que eu tenho percebido é que uma boa parte, a maioria, a grande maioria, eu diria, dessas empresas, elas estão migrando num modelo híbrido. É muito difícil você fazer uma migração completa do ambiente, por várias razões. Seja porque você tem lá sistemas legados, seja porque você ainda tem hardware ainda a ser depreciado, e que está funcionando muito bem, seja por, às vezes, até por questões de regulamentação específicas para cada indústria, para cada segmento. Então, por razões variadas, é muito difícil a empresa fazer uma migração completa e muitas não o farão nos próximos anos, pelo menos nos próximos, eu diria, três a cinco anos. Então, a maioria dessas empresas vão conviver com um cenário híbrido. Além disso, uma outra tendência que está ficando muito clara é que a maioria das empresas estão buscando uma estratégia de multi-cloud, de aproveitar o que cada fornecedor de nuvem tem de melhor do ponto de vista técnico e comercial. Então, a hora que você junta tudo isso, híbrido, ambiente híbrido, on-premises, na nuvem privada, na nuvem pública, e ainda ser multi-cloud, isso gera um desafio muito grande de gerenciamento desse tipo de ambiente, e é aí que a gente entra justamente com essa ferramenta de orquestração de Kubernetes, que é o SUSI Ranger. Isso permite você ter, numa única interface, o gerenciamento de todo esse ambiente híbrido e multi-cloud. Hoje, o Ranger suporta não só soluções de Kubernetes on-premises, da própria SUS, inclusive, que é o SUSI RKE, quanto o Edge Computing, que você mencionou, que é uma tendência fortíssima aqui no Brasil, na América Latina. Então, nós temos uma solução chamada K3S, que é muito leve, justamente para aplicações de Edge Computing, IoT, e que você tem isso dentro da tua interface de orquestração de Kubernetes, e também as ferramentas dos principais cloud vendors, dos principais conhecedores de nuvem. Então, o Amazon EKS, o Google GKE, o Azure AKS, são todos suportados pela nossa ferramenta. Um dos pontos críticos da nuvem tem sido a questão de segurança. Quer dizer, permanece sendo a segurança, e nós estamos vendo aí no mundo uma explosão de ataques hackers. Aqui no Brasil, nós estamos vendo grandes empresas passando por dificuldades, passando, tendo seus sistemas invadidos, seus sistemas interrompidos, com operações suspensas. Como é que você faz a sucessão do open source à oferta de segurança? Perfeito. Sem dúvida, acho que é uma preocupação. Sempre foi, a segurança sempre esteve ali no topo da agenda das empresas, mas acho que os acontecimentos mais recentes que estão, infelizmente, virando manchete, aqui no Brasil, principalmente, estão chamando bastante atenção, e realmente ali virou um item da camada executiva de qualquer empresa. E qualquer empresa, de qualquer porte, na verdade, porque com a questão da pandemia, as empresas aceleraram os seus planos de digitalização. Então, você tem empresas hoje de todo porte, dependendo de e-commerce, dependendo de alguma atuação online, muito importante. A gente já começa a falar, por exemplo, de varejistas, que alguns mal estavam online, e agora eles já começam a vislumbrar um futuro próximo, de ter metade das suas vendas sendo feitas online. Então, esse tema de segurança, o cibersegurança, ele virou uma preocupação de todas as empresas e hoje está na pauta executiva. E aí, a gente tem dado uma atenção muito grande para isso. E talvez a demonstração mais recente de quanto a Suzy leva isso a sério foi a aquisição. Há pouquíssimos dias atrás, nós adquirimos uma empresa chamada New Vector. É uma empresa hoje líder em segurança de containers. Nós adquirimos essa empresa e estamos integrando essa solução de segurança, de containers, ao Rancher, ao Suzy Rancher, justamente para trazer mais esse sossego para os nossos clientes. E conectando com o ponto de open source que você mencionou, Ana, para fazer jus às raízes, a filosofia que nós temos como empresa, ao adquirir a New Vector, nós decidimos transformar essa ferramenta em open source, o que provavelmente vai permitir que updates e melhorias sejam ainda mais acelerados em relação a essa ferramenta, graças ao trabalho que a comunidade open source tem feito. Mas hoje, por exemplo, diante dos clientes de vocês, da área de enterprise de vocês hoje aqui no Brasil, quais são as principais demandas deles para a Sunse? Legal. A demanda por Linux, por versões de Linux, continua super forte, continua fortíssima. Acho que as empresas, mesmo as que estão migrando para a nuvem, elas estão vendo muita vantagem ou permanecer baseada com aplicações baseadas na plataforma Linux ou até converter, aproveitar que estão, em muitos casos, redesenhando as suas aplicações ou modernizando as suas aplicações para moverem para a nuvem e aí elas aproveitam para migrar para uma plataforma Linux e a gente está tendo muito sucesso nesse sentido, trabalhando junto aos principais fornecedores de serviço na nuvem, a gente tem ativado muitas instâncias Linux na nuvem seguindo essa tendência. Tem que querer te interromper, mas te interrompendo, porque esse é um ponto super importante. Então, você quer dizer o seguinte, o Linux, ele não é apenas um nicho, você diria que o Linux tem um espaço e que ele não está encostado como algumas consultorias ou algumas empresas afirmam hoje. O Linux mantém o seu status de relevância? Não, totalmente, totalmente. Nós estamos muito longe de só fazer manutenção de base instalada. A base de Linux continua crescendo firme e forte para a gente, não só no Brasil, mas na América Latina, sem sombra de dúvida. E, como eu disse, conforme as empresas vão migrando para a nuvem, nós estamos vendo essa base instalada, se nós contarmos as instâncias na nuvem baseada em Linux, nós só estamos vendo isso aumentar, sem sombra de dúvida. Mas, além disso, Ana, tem a questão de Kubernetes, porque virou a grande tendência. E o interessante é que essa questão de orquestração de container de Kubernetes, ela está cada vez mais, e a gente já sente isso aqui no Brasil, ela está passando a fazer parte de uma agenda estratégica. A gente percebe que já está, é um assunto que já está na agenda de alguns CIOs. muda um pouco a dinâmica da Suzy com o mercado, e aqui no Brasil não é diferente. Você recém assumiu a Suzy Brasil, você está montando a sua estratégia, eu queria que você falasse para mim, Marcos, como você agora assumindo, qual é o seu plano, qual é o seu desafio hoje, o que você está se impondo como meta para consolidar a marca Suzy no Brasil. Legal, ótimo. Minha responsabilidade é a América Latina, mas o Brasil, sem dúvida, é o carro-chefe, mas eu tenho como missão expandir as operações da Suzy na região como um todo, mas nós ainda temos muita oportunidade aqui no Brasil. O Brasil tem características únicas aqui para a gente. O Brasil é um dos dez países mais maduros do ponto de vista de adoção de tecnologia em governo, por exemplo, o que a gente chama de digitalização de governo, o GovTech. Então, é uma referência mundial nesse quesito. O nosso sistema bancário aqui, ele é hoje visto de fora como inovador, disruptivo e inovador. Haja visto o que a gente está fazendo com o PIX, o que a gente está fazendo agora com o Open Banking, então, também é uma referência mundial nesse sentido. As perspectivas para a Suzy de crescimento aqui no Brasil são muito boas e justamente a questão da migração acelerada para a nuvem e a demanda por uma solução de gerenciamento desse ambiente híbrido e multicloud que está se fazendo muito patente aqui no país, sem dúvida é uma oportunidade de crescimento aqui para a gente no Brasil. Esse crescimento, Ana, ele vai se dar tanto por uma maior presença da Suzy aqui no país e na região, nós esperemos escalar a nossa operação aqui, mas também através de parceiros. Nós estamos num momento de expansão do nosso ecossistema de parcerias aqui na América Latina e no Brasil. Quem é esse parceiro que a Suzy está procurando? Excelente pergunta. Nós buscamos um parceiro que agregue valor ao nosso cliente. Um parceiro que não vá lá só vender um serviço de suporte, mas que entenda a dor do cliente, entenda o que é que ele quer fazer com aquela solução. E como eu mencionei, como a gente agora está também nessa praia de orquestração de Kubernetes e esse é um assunto que se tornou estratégico, nós precisamos de parceiros que tenham essa pegada estratégica, essa pegada consultiva junto aos nossos clientes para entender exatamente qual é a dor que está sendo endereçada. O 5G muda o que para a era de TI? Perfeito. Esse é um outro assunto também que é uma paixãozinha minha aqui porque um pouquinho mais para trás da minha carreira eu trabalhei na Qualcomm, fui vice-presidente da América Latina da Qualcomm e eu falava de 5G há quatro, cinco, seis anos atrás eu dava entrevista sobre o que seria o 5G o futuro de 5G eu tenho uma paixão especial por esse tema também 5G ele é muito mais do que um 4G mais rápido o mercado agora já está percebendo já está todo mundo falando isso o 5G traz uma série de novas funcionalidades e uma delas é justamente permitir que você tenha uma abrangência maior de aplicações muitos dizem muitos consideram que o 5G vai ajudar a acelerar a questão do IoT e de Edge Computing então aí é onde a gente entra quando isso quando a quantidade de dispositivos com conectividade aumentar a gente vai precisar gerenciar tudo isso e aí que a gente aí que a gente entra a gente está preparado para ajudar os nossos clientes nesse desafio super obrigada pela sua entrevista obrigada você ter participado aqui com a gente obrigado Ana é um prazer e aí Obrigado.